A CPI Nacional do Tráfico de Pessoas ouviu hoje em Curitiba o representante da ONG Linear acusado de adoções ilegais. Outras denúncias de tráfico de crianças feitas por casais de Curitiba foram entregues à comissão. A alegria da vinda do tão esperado filho durou pouco para Maria Jandira. No dia 29 de março de 2010 nascia o pequeno Jorge Mateus, mas 20 dias depois veio o desespero. O garoto foi tirado da família a pedido da médica que cuidou do bebê. A justificativa dada pela pediatra foi que Jandira sofria de um distúrbio e seria perigosa para o bebê por dar muitos remédios a ele. Foi complicado, difícil, bastante, porque eu, na minha opinião, acho que se eu não tivesse engravidado do Gabriel, é igual eu falei ele, acho que eu já estava internada num hospício, num manicone, porque foi muito triste, assim. Em casa, o pai tenta matar a saudade do filho revendo as roupinhas do pequeno. É sangue, é sangue, não tem, assim, sabe o que dizer. A tristeza é as pessoas querem tomar o cara da gente, né, sem a gente dever, mas a alegria é de rever daí. Maria Jandira e a família procuraram um conselho tutelar na época e o órgão não sabia da entrega da criança para adoção. Até hoje, as autoridades não sabem dizer o destino do bebê. O caso de Maria Jandira será investigado pela CPI do Tráfico de Pessoas. A comissão foi criada na Câmara Federal há um ano e veio até o Paraná para analisar o caso de sete crianças de São João do Triunfo no interior do estado. Elas foram adotadas por uma família norte-americana. A adoção foi intermediada por uma ONG, que teria recebido cerca de 9 mil dólares dos pais adotivos. Adelino de Souza, apontado como administrador da ONG Limear, foi ouvido hoje por representantes da CPI. Ele nega o tráfico de crianças. Os parlamentares da comissão pretendem acionar o FBI nos Estados Unidos para tentar achar brasileiros vítimas do tráfico. Nós estamos numa ponta de iceberg de 355 crianças paranaenses e catarinenses em mais de 35 cidades e que nós vamos ter um grande trabalho agora.